Muito boa noite, investidores e investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à minha live, plantão de dúvidas sobre fundos e imobiliários. Meu nome é Jacinto Santos, sócio e analista do site FundExplorer. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nessa live simultânea do YouTube e Instagram. Sejam muito bem-vindos novamente. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar aqui, o trabalho do FundExplorer e também o meu trabalho todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, aquela meia hora, aqueles 40 minutos aí, queridos aí, do nosso dia, para falar de fundos e imobiliários. Jorge Baciano, já falando com o áudio e vídeo ok, muito obrigado aí, Jorge, aqui no Instagram, muito obrigado mesmo. Thiago Terry, boa noite, sejam muito bem-vindos, o pessoal está entrando, muito obrigado pela presença. Lembrando, tá, pessoal, que agora a gente vai falar um pouquinho de mercado e também responderam uma dúvida que foi bastante enviada para mim ao longo dos últimos dias, tá? Mas antes de entrar, isso que realmente é o mote aqui da nossa live, queria falar com o seguinte, o IFIX aí fechou em queda, né, de 0,65%, está cotado aos 2.715 pontos. O IFIO, que é o IFIX líquido, né, fechou aos 1.204,95, é cotado aos 0,68%, um abraço aí para a Ednaldo 2008 de Taiwan, muito legal. E agora, os DI's futuros, os juros futuros, o de curto prazo, vencimento de 2022, fechou em alta de 1,24%, cotado aos 6,96, né? O de 2023, cotado a 8,78, subiu também 1,74, de longo prazo aí, subiu aí 0,46, cotado aos 10,81, quase 11%, tá, pessoal? E é o seguinte, tá? Algumas pessoas me enviaram aí essa pergunta, que é até um mote da live, obviamente, além das dúvidas de vocês, né? Já sinto, como os fatores políticos afetam aí os investimentos, né? Em especial aí, renda variável no caso. Ora, é o seguinte, né? Bom, a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, né? Tá certo? A gente está vendo acontecer. É o seguinte, o Brasil, tá? Diferente de muitos países, a gente tem, vamos dizer assim, um agente, que é o Estado, que ele tem um peso na nossa economia que é muito forte, né? Seja por meio das empresas estatais, seja por meio de investimentos que ele mesmo faz, né? E qualquer, vamos dizer assim, desarranjo, algumas discordâncias, ou, por exemplo, algumas atitudes por parte dos três poderes que não agradam os investidores, isso tem muito peso, porque, por exemplo, você pode provocar insegurança jurídica nos contratos feitos com os governos, entendimentos diferentes de investimentos a serem feitos que não vai mais ser feitos, né? Aí o que acontece, né? Aí o risco que o investidor de fora vê no país, vê para o país, ele aumenta. E se o risco que ele vê no país aumenta, então, o retorno requerido ao investimento que um estrangeiro faz, por exemplo, ele aumenta. E lembrando que o investimento estrangeiro, os estrangeiros, correspondem a perto de 50% do volume em renda variável para a bolsa de valorizações, ok? Então, é muito importante essa visão, né? Porque quanto mais risco, maior é o retorno. E muito provavelmente, a modelagem financeira de muitos investimentos estatais ou de parceiros públicos e privados devem ser refeitos. E o que acontece? Muitas vezes a viabilidade deles não compensa. Aí o que acontece por contrapartida? O dólar sobe, porque tem mais risco, né? O dólar sobe, o real, por consequência, desvaloriza. E se o dólar sobe, aquelas commodities, aqueles produtos negociados internacionalmente, eles ficam mais caros. E se os produtos negociados internacionalmente mais caros, aqueles que, por exemplo, tem na nossa mesa, no supermercado, do que todo mundo faz, eu faço aqui em casa, eles ficam mais caros. O que pressiona aí a inflação, medida pelo índice IPCA e divulgado pelo IBGE, ele aumenta, né? E muito provavelmente, o Banco Central é forçado a subir a taxa Selic. O que acontece? O crédito fica mais caro, o custo de oportunidade fica melhor, o custo de oportunidade para a renda fixa fica melhor, por exemplo. Aí, muitos investidores voltam para a renda fixa. Isso afeta os investimentos, né? Então, percebendo, tudo é um efeito dominó. O político, que afeta o risco dos investimentos, faz o dólar subir, o dólar subir, faz a inflação subir e faz a taxa de juros subir, que encarece o crédito e favorece o título de renda fixa e diminui a atratividade nos investimentos de renda variável. Então, é tudo entrelaçado, é um efeito dominó. A gente está vendo novamente isso acontecer. Hoje, que a gente viu, alguns caminhoneiros aí pararam em algumas estradas e se direcionaram aí à Brasília para pedir aí, obviamente, um protesto contra aí o poder judiciário, especificamente o STF. Né? E estão, assim, assim, e os investidores ficam com medo de uma possível greve novamente, que afeta os rendimentos, que a Bolsa caiu hoje. Né? Então, realmente, é complicado, entendeu? O fator político no Brasil pesa muito, porque o Estado tem um peso muito grande, seja direto ou indiretamente. Ok? Então, vamos para fundos imobiliários. Vamos aí, galera. Bruno Rodrigues, galera, o melhor investimento que eu fiz no mês passado foi renovar a minha assinatura do Anópolis, recomendo demais. Bruno Rodrigues, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Cara, um forte abraço para você. Vamos lá agora, subindo aqui a barra, tá? Vou começar aqui no YouTube, aí já entro para você no Instagram aí. No momento atual, os tubarões estão se servindo no banquete de sardinhas. É, muita gente acaba vendendo, né? E fica apreensivo. E a hora de ser fixe de morte e deixar o barco correr, deixa a vida me levar, livrar, levar. Assim, não assim, muita gente está aproveitando, porque é o seguinte, pessoal, o raciocínio, até vou colocar de novo, o raciocínio do Moncão é o seguinte, se tem alguém comprando é porque tem alguém vendendo. Então, é o seguinte, muitas pessoas, até esquecem momentaneamente que fundos imobiliários são investimentos para médio e longo prazo, tá? Assim, operar notícia, haver muita notícia, já ir para o home broker e querer operar, isso realmente não faz bem para os investimentos em renda variável, especialmente os fundos imobiliários. fundos imobiliários é investimento para médio e longo prazo, ok? Não faz bem para a gente ficar vendo a notícia e olhar com um a notícia e o outro olha com o home broker. Não façam isso, isso não faz bem, tá? Porque realmente você começa a ficar apreensivo, nervoso e bem de acordo quando na verdade não necessariamente você tem que vender, porque você acaba realizando um prejuízo, por exemplo. Ok? 39 Brito, boa noite, mestre dos fios, mercado batendo duro no BRCR11. Poxa, se fosse só ele, estava bom, mas acontece que não é só ele, né? Teve, teve um, teve uma vacância aí no Brasil, no Financial Center, que é o BFC, onde está o Banco Pan acendendo o Brasil, né? É um ativo muito bom, muito bem localizado na Avenida Paulista, aí na altura do número 1470, entre 1400 e 1500, mais ou menos, né? A gestão já está trabalhando aí e realmente isso mexeu um pouco com o fundo, obviamente que isso mexeu um pouco, mas o que realmente teve mais peso aí é o cenário político hoje, pelo menos, ao meu ver, tá bom? Mas realmente, é mais o mercado inteiro de renda variável, inclusive os imobiliários estão sofrendo bastante em relação a isso, né? O Aragão Marcos aqui do Instagram, quem tem grana agora tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar, assim, tem muita oportunidade, porque é o seguinte, o fundo imobiliário não é investimento de médio e longo prazo e não está caindo e os fundamentos e muitos deles continuam, então você tem muita oportunidade, né? Eu vou concordar. Então, assim, obviamente que não sai, assim, como vai ter aumentos adicionais da taxa selic, muito provavelmente, não saia eu comprando que nem louco, tem muita calma, porque muito provavelmente vai cair novamente, tá? Façam compras com parcimônia, ok? Não tenta ficar, assim, querendo fazer market timing, que é basicamente o seguinte, acertar o momento certo de compra, ou o momento certo de venda, não tentem, tá? Venda, por exemplo, se perder o fundamento, se, ou seja, se perder a qualidade nos ativos, se a gestão não confia, você não confia mais na gestão, ou, por exemplo, você teve uma mudança de gestora, ou de pessoal lá dentro que você não gosta, né? Ou, assim, ou se você, por exemplo, se você vender, fizeram prejuízo, só que você tem um destino compensando esse projeto com outro look diminuindo seu imposto a pagar, né? Então, são poucas aí ocasiões, mas, realmente, vai comprando aos poucos, né? As contas vão cair ainda, tá? Não tem que ficar muito acertando o market timing. E até falo para você, inclusive, muitos gestores não têm isso muito bem definido. Ah, vou acertar o market timing agora. Não. Ok? Vamos lá. Mais perguntas aqui no YouTube. Vicente Jesus, Pão de Jacinto, sempre prestando um excelente serviço aos FIIs. Muito obrigado. O BTLG pediu cancelamento da subscrição conforme fato relevante do dia 2 de setembro. É que acontece o seguinte, ele pediu modificação da oferta, né? Porque vai ter novos comunicados ainda, novo cronograma. E aqueles que efetivaram a reserva, essas reservas serão canceladas, na verdade, tá? Como ele vai postergar o cronograma e ele pediu modificação, aqueles que já fizeram a reserva realmente terão as suas reservas canceladas e por isso a devolução do financeiro, tá? Isso está no comunicado, inclusive. Então, assim, quem reservou terá suas reservas canceladas e o dinheiro devolvido, ok? Para que posteriormente o BTLG comuniquem ao mercado o novo cronograma e continue com a oferta. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra pergunta interessante do Vicente Jesus que eu achei legal comentar. Boa noite. O que é um formador de mercado como o SDO anunciou com o Banco Fator? O que ele faz exatamente? É o seguinte, o formador de mercado ele cria condições mais favoráveis para aquele fundo imobiliário seja negociado no mercado secundário. E ele realmente o que acontece? Ele é uma instituição permitida pela Bolsa, nossa querida, B3, em que ele faz operações de compra e venda numa quantidade determinada dia a dia. Ok? Então, vamos dizer assim, ele cria ele cria mercado, ou seja, ele forma o mercado e prover liquidez para o ativo. Ok? E se você realmente e o que acontece? E se um ativo ele tem esse formador de mercado e prover liquidez, as diferenças entre preço entre preço de compra e investimento tendem a ser menores. Ok? Tendem a ser menores. Tá. Bom, lembrando que é o seguinte, o formador de mercado, só para encerrar aqui, ele na verdade é uma despesa do fundo, isso tem custo. Então, assim, eu acho até interessante para fundo que acabou de surgir, que foi recém-criado, que por algum motivo é interessante você fechar esses prédios, aí, pelo menos temporariamente quando você contrata um formador de mercado, temporariamente, eu acho que essa é a palavra-chave, o fundo de mercado é interessante sim, mas deve ser temporário, porque aí realmente o fundo pega liquidez e durante um tempo aí você não, e durante esse tempo, após, no caso, desse tempo, não faz mais sentido ter, tem que ser temporário, mas obviamente é prover liquidez, basicamente, ok? Muito obrigado pela pergunta, vamos lá, vamos lá. Aragão Marcos, aqui do Instagram, eu já sinto, o IRDM 11 despencou, achava que mesmo diante dessa confusão política eles estivessem mais preparados, você pode comentar? Eu comento sim, lembrando que o fundo ele encerrou a décima emissão de cotas, então ele está meio volátil ainda, porque muito provavelmente você vai ter a data de conversão de cotas, a cota pode cair, assim, ela pode cair um pouco, mas não muito, porque o IRDM realmente é um fundo que realmente tem qualidade, por isso cai no gosto dos investidores, investidores, então ele até pode cair, mas nem tanto, tá, ainda assim, mas no período da subscrição em si, que ainda não acabou, ele vai anunciar a data de conversão ainda, realmente ele fica mais volátil, ok? Então, isso pode explicar, talvez, aí, a queda aí que muitos investidores estavam, assim, até assustados, no caso. Jorge Way, boa noite, professor Jacinto, o MGFF, que é o fundo de fundos da Mognum Capital, por ser gestão ativa, não deveria apresentar um yield melhor, até pela qualidade do seu gestor, pode gestão ativa tipo o IRDM, é um exemplo, é que o IRDM, ele é de, ele é de FID CRI, né, ele obviamente tem uma parcela razoável, aí, em FIS, né, mas o CORD, ele é um FID CRI, no caso. É realmente, deveria, assim, ter um yield melhor em relação aos pares, né, a gente tem que sempre ter, vamos dizer assim, uma base de comparação para a gente dar o norte, né, que acontece o seguinte, tá, Jorge, em um cenário incerto, conturbado, que a gente está vivendo atualmente, infelizmente, né, os FOFs, eles tendem a sofrer mais, né, porque é o seguinte, é um instrumento que ele, basicamente, ele só compra, né, ou que nem a gente fala no mercado, long only, ele só compra, né, aí, o que acontece, ele até pode, por exemplo, usar um instrumento de BTC, não estou falando de Bitcoin, tá, que é fazer short, ou seja, assim, é, operar com venda a descoberto, e isso, você, e o gestor consegue fazer via aluguel de cotas de fundos imobiliários, ele aluga e você consegue fazer isso, né, o que acontece é o seguinte, as cotas de fundos imobiliários não podem ser dadas em garantia, então, muitos fundos de fundos são bem limitados no uso dessa ferramenta, tá, e quando você tem um mercado descendente, que é o caso, eles tendem a sofrer mais, né, e a geração de ganho de capital, ela fica extremamente comprometida, muito comprometida, porque o mercado tá caindo, é, assim, se você tiver um preço médio ali no ativo, muito bom, né, muito bom, e mesmo assim, sua margem vai, o seu ganho de capital vai ser, vai ser bem limitado, né, então, assim, ele vê, o FOF tende a sofrer muito, e além disso, o valor patrimonial do FOF, ele é marcado a mercado, afinal de contas, ele investe em contas de outros fundos imobiliários, então, ele sofre bem, né, a gente precisa prestar atenção no seguinte, no FOF dado esse cenário, qual que é a estratégia do FOF, porque é o seguinte, basicamente são duas, né, é renda e renda de capital, o FOF deve ter mais ganho de capital, ou ter mais renda, tá certo? Então, aqueles FOFs que tem uma estratégia mais voltada à renda, que ganho de capital, tendem a sofrer menos, ok, tá bom, mas realmente, assim, deveria ter um yield até melhor, precisa tratar de gestão ativa, mas o cenário também é bastante, assim, é bastante cruel aí com os FOFs, tá? Muito obrigado pela pergunta, Jorge. Aqui, agora, vou responder uma pergunta, aqui no Instagram, o KNCR do Sartorelli, por que o KNCR tem um yield tão baixo em relação aos pares? dizer o seguinte, tá? Se você ver a carteira do KNCR, que ele é atrelado ao CDI, mesmo com essa queda aí do CDI, o que acontece? Os spreads, os prêmios em relação ao indexador, eles não são tão altos, tá? Então, ele acaba pagando um rendimento por cota menor do que os pares. Ok? Vamos lá, sobre o VILG11, que é o Giovanni Carvalho 10, perguntou, olha, é o seguinte, eu não acho que está acontecendo nada de errado ali, no VILG11, é que realmente o mercado está batendo muito em títulos de renda variável por causa da incerteza do ambiente político institucional, né? O mercado está com muito medo, é que nem eu falo, quando você tem uma percepção de risco muito grande, né? Você, o investidor, não só o estrangeiro, mas também o nacional, vocês, eu, por exemplo, também investindo no imobiliário, a gente naturalmente vai querer um retorno, um retorno melhor, né? E aí que acontece, nos fundos imobiliários, como a gente quer retorno melhor dado o risco e dado que o IUD não vai variar muito? A cota justa, né? Para baixo. Então, assim, é bem complicado, eu não acho que tem nada de errado, né? Eu acho que o fundo é bem interessante, tem muitos galpões, assim, está construindo um, que é o 57 Castelo, Castelo Parque, né? Que a seguir, ele aderiu a essa tese das funções dos galpões, é um setor que está crescendo bastante, que a gente ainda vê muita demanda, né? A gente vê muita demanda, o comércio selecionário ainda tende a crescer, obviamente cresceu muito na pandemia, eu acho que, assim, acelerou muito o crescimento, mas realmente tem, assim, é um setor que tem, que pode crescer ainda mais. E o VILG11, ele também, ele, assim, ele não é um fundo que ele expôs 100% aí ao mercado, não ao mercado não, perdão, aos contratos atípicos, ele tem contato típico também, ou seja, ele pode surfar mercado, nas revisionais sendo positivas e considerando, obviamente, o setor, o município onde está, o setor, o tipo de ativo, a alocação pode aumentar e aumentar os rendimentos para os cotistas, né? O XPLG, o TufiCM, o XPLG, de boa hora para quem tem, a aportar mais, se realmente você gosta do ativo, né? E realmente, o seu preço médio estiver alto, eu acho que o seguinte, não só o XPLG, mas muitos outros ativos valem o estudo para aportes seguintes, tá? Porque realmente, é um período aí que a gente vê muita oportunidade, tá, pessoal? A gente vê muita oportunidade mesmo. Tá bom, então vamos lá, mais perguntas. Andrew Picarelli, mestre dos mestres, boa noite, boa noite, Andrew. Podemos acreditar 100% nas informações contidas no relatório gerencial? Essas informações são editadas por editores independentes? Abraço. Andrew, excelente pergunta, tá, muito obrigado, gostei mesmo. É o seguinte, as informações no relatório gerencial, tá, elas são, na verdade, informações, como o próprio não diz, gerencial, elas seguem uma contabilidade diferente daquela contabilidade das demonstrações financeiras padronizadas, que essas sim são auditadas, tá, elas são enviadas para os auditores, para as Big Four, no caso, né, Big Four, para quem não conhece, são as quatro empresas as mais famosas auditoria, né, que é a KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse, Groupers e Adeloit, né, são anuais, essas aí, e aí, realmente, o administrador envia toda essa contabilidade por meio da conta, da metodologia da contabilidade societária, né, essas empresas auditam isso, e aí, auditando, e termina essa auditoria, o fundo publica, aí o administrador do fundo publica as demonstrações financeiras padronizadas e auditadas, agora, o RG, ele não é auditado, tá, porque segue uma contabilidade gerencial, né, contabilidade gerencial, aquela, é aquela que o seguinte, o gestor vê com mais facilidade para a tomada de decisões internas da gestão, a contabilidade societária, ela provém informações para fora, ou seja, para investidores, é assim, para investidores externos e outras partes, ah, mas assim, o relatório gerencial também, sim, mas o relatório gerencial tem uma visão muito mais de gestão, tá, a contabilidade societária é mais, o foco é muito mais em informação, tanto que as demonstrações financeiras padronizadas têm bem mais detalhe, né, é só você ver, por exemplo, quando você vê, ah, balanço patrimonial, demonstração dos resultados de exercício, demonstração do fluxo de caixa, né, você pode muito bem ler, né, as notas explicativas que fazem parte das demonstrações financeiras padronizadas, que são muito importantes, em especial, a sessão da distribuição dos rendimentos, porque cada auditor coloca ali qual que é a metodologia, qual é a metodologia que ele aditou para que o fundo distribuísse os rendimentos, é muito interessante, gosto bastante disso, ok, John, muito obrigado pela pergunta, agora vamos lá, vamos lá, perguntas aqui, perguntas aqui no Instagram, vamos lá, vamos lá aqui, vamos lá, mais perguntas, pessoal do Instagram, fique à vontade, tá, se vocês não fizerem perguntas, vocês não vão responder, tem que, tem que fazer, tá, não se, bom, enquanto isso, vamos lá, Marcelo Monteiro, vindo 11, vai manter os rendimentos da casa dos 50, assim, muito provavelmente não, porque senão era o guidance do fundo, tá, lembrando aí que ele tem, ele está distribuindo o parcelo de ganho de capital do imóvel do René e da Oscar Freire, ok, vamos lá, mais perguntas aqui, vamos lá, mais perguntas, perguntas, vamos lá, do Michael Lopes, boa noite, mas já senti, será o fim do túnel para o BBPO11 e não está caindo, está despencando, olha o seguinte, essa queda é realmente, é generalizada, que nem eu falei, né, apenas um fundo ou outro, assim, que realmente caiu, caiu demais, o mercado exagerou, aí tem alguma coisa, é, assim, pode até subir, né, que nem por exemplo, nem por exemplo, o RBRP, que subiu 1,06 hoje, né, mas vamos lá, BBPO, né, bom, BBPO anunciou aí a renegociação dos contratos, tem extensão aí por mais cinco anos, da maioria ali, né, das agências, tem algumas só que não serão renegociadas, mas obviamente, como eu disse em algumas lives aqui, pessoal, o preço era muito fora da realidade, ia ser reajustado muito provavelmente para baixo, e assim foi, né, ao invés de, ao invés de mais de um, por cota 1,08, se não me engano, agora está 0,82, vai ser para 0,82 a distribuição, tá, é por isso que está caindo bastante, que o rendimento foi impactado, e é muito importante esse caso, porque ele, assim, fala para a gente, né, que um ciclo imobiliário acabou, porque é o seguinte, o contrato, ele foi, ele teve início em 2012, a renegociação foi, inclusive, foi antecipada, então, acabou, né, outro ciclo, outro cenário, outra percepção, né, então, muito provavelmente, fundos que contêm contatos de ativos de longo prazo, é, tem esse risco, obviamente que o valor da alocação poderia ser para cima, poderia, óbvio que podia, mas o cenário que a gente está vivendo, não permite essa interpretação, então, caiu, ok, muita gente aqui perguntando do HGLG, do GRC, né, o GRC que comprou aí, é, um ativo do HGLG, né, o HGLG sim, vendeu, teve um, teve uma tira, se eu não me engano, de 21%, né, foi 4,24 de ganho de capital por cota, obviamente que o HGLG não ia, não venderia ativo se não tivesse uma tira interessante, nem ganho de capital, óbvio, né, o GRC, obviamente, poderia aí, alocar, quer dizer, não, ele, ele alocou aí, ou, ou melhor, tem a intenção de alocar aí, a maior parte do caixa aí, para esse ativo, que, assim, que, realmente, assim, o fundo, ele ainda, assim, não tem todos os recursos disponíveis em caixa, muito provavelmente o fundo, aí, terá que, terá que fazer uma alavancagem, que, a meu ver, e dado o cenário atual, é mais interessante do que fazer uma emissão de fotos abaixo do valor patrimonial, né, e, assim, e casa aí, obviamente, com, assim, com a proposta do fundo, você tem contratos atípicos, BTS, assim, o SBEC, assim, pelo menos, a meu ver, faz mais sentido, tanto para a tese do fundo, quanto para o cenário atual, né, parte caixa e a parte aí, realmente, via, via, via CRI, no caso, com a dívida indireta, lembrando novamente, tá, e eu espero, tá, que daqui para frente, com a nova, com a nova gestora, que é a Zagos Capital, né, que, inclusive, acho que a pergunta do André, muito obrigado pela pergunta, Wesley, né, que ele acha do GGRC, e aí, a gente espera que a gestão seja mais próxima do cotista, e mais próxima aí do mercado, né, em especial aí, dos analistas, né, seja mais próximo, se comunique melhor, né, porque realmente teve alguns problemas, aí, que muitos investidores vão gostar, e com razão, né, então, a gente espera essa nova fase do fundo, que é um fundo, assim, que, assim, tirando aqui, naquele episódio, que alguns, dos, da antiga gestora, foram presos, não, não tem tanto susto assim, né, obviamente, assim, teve o caso da Covolan, mas o caso da Covolan, já havia renegociação, o que eu acho que o seguinte, que a gente precisa prestar atenção, é o desdobramento disso, né, que, obviamente, foi uma decisão liminar, que realmente teve um, vamos dizer assim, uma renegociação de contrato ativo, isso a gente precisa acompanhar, né, foi uma decisão liminar, é, foi uma decisão liminar, que o fundo pode reverter, e vai entrar com recurso, para tentar reverter essa, essa decisão liminar, ok, mas susto de fundamento, até agora não, mas realmente, o que pesa, é que o seguinte, novamente, a gestão, assim, não se comunicou tão bem aí, quanto os cotistas, quanto eu, por exemplo, gostaria, ok, André, obrigado pela pergunta, agora vamos aqui, uma pergunta do Instagram, deixa eu pegar aqui, Alex, com o mercado caindo, existe uma tendência de emissões, abaixo do valor patrimonial, é o seguinte, eu espero que não, tá, Alex, eu espero que não, eu já falei em algumas lives, que não acho interessante, emissões abaixo do valor patrimonial, né, não acho realmente interessante, assim, se forçar muita barra, só se o ativo, for extremamente bom, extremamente bom, e é uma oportunidade de ouro, sendo que o seguinte, muito provavelmente esse ativo, pode dar rendimentos maiores, para o fundo, tá, assim, forçando a barra, mas é o seguinte, o cenário está tão ruim, que eu, que particularmente, não recomendaria, o gestor, o gestor, ter essa abordagem, pelo menos por enquanto, tá, porque realmente, assim, você, você, ela detratou, em termos de valor patrimonial, para o cotista, não tem muito o que fazer, né, é complicado defender algo assim, muitas emissões, capitam muito pouco, ali, próximo do mínimo, ali, você fica naquele limbo, ali, pô, você no capital mínimo, vai ter que devolver tudo, tudo, ah, eu vou, eu ancora a emissão, nos investidores profissionais, por exemplo, mas, poxa, assim, eu não acho ideal, eu não acho ideal, tá, assim, realmente, o ativo foi extremamente bom, e houver, essa perspectiva, dada no estudo de verbilidade, se não tiver, né, e aí, realmente, não tem, não tem muito o que fazer, não se eu não participar, tá, ou, e muito provavelmente, nesse cenário, não dá nem para fazer arbitragem, o mercado está caindo, né, eu espero que, ou seja, eu espero que não, tá bom, se houver necessidade, faça uma alavancagem direta, via aqui, acho mais saudável para o mercado, tá, ok, desde que seja bem feita, casando indexador, casando prazo, eu não vejo nenhum problema, ok, obviamente que lá na frente, vai ter que fazer outras emissões, aí, para pagar a parte da amortização, mas, aí, é normal mesmo, lembra, assim, lembra que é interessante, é fazer emissão lá na frente, para pagar tanto, parte do principal de adírio, e também mais ativos, né, e ao longo do tempo, no longo prazo, vai pagando a amortização de principal, aos poucos, junto com novos ativos, ok, vamos lá, vamos lá, desde o Rodrigues, boletimestre, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelas lives semanais, eu que agradeço o seu acompanhamento aqui, permaneço acreditar na lista dos FIIs, eu também, não só porque eu sou analista, que realmente eu também acredito, tá, inclusive eu aporto todo mês, todo mês faço sempre aportes, tá, e meu objetivo aqui, com os FIIs, é gerar renda passiva, assim, como muitos de vocês, ok, pode falar do RST11, o RST11 tem desafios aí, né, que é basicamente o seguinte, ele tem uma tese diferente, né, que é a tese de escritórios, fora aí do, do eixo tradicional, que é a cidade de São Paulo, a cidade de Rio, com exceção aí do, parte do empreendimento, que eles têm participação, que é o Rio Claro Office, na cidade de Matarazzo, que é aqui na região da Paulista, que é entre basicamente na Rua Itapeva ali, para quem conhece a capital Paulista, né, perto da estação Tiranomás, que é do metrô, assim, ele investe em, como eu falei, escritórios, fora do estacional, tem Cotiba, Brasília, Santos, né, Barueri, especificamente ali na região de Alphaville, aqui eu conheço a região de Alphaville, e, e assim, dada a pandemia, muitas empresas, em especial muitas empresas de Alphaville, tiveram devolução de espaço, que aumentou a vacância, muito provavelmente a percepção da região ali, se deteriorou um pouquinho, que pode ter impacto nos preços das locações, né, você tem também aí uma, você teve a renegociação do contato da Vivo, que colocou um rendimento para baixo do FII, mas isso já era sabido, tá, isso já estava bastante claro, o relator gerencial do fundo, e o fundo tem desafios, porque, assim, ele fez uma, tem uma aquisição de parte, depois de uma cidade de Matarazzo, só que, ou, assim, teve uma outra aquisição, que ele fez via dívida, né, e você, como você tem muitos contratos típicos ali, sendo que uma dívida de média e longo prazo, você pode ter um descasamento ali, né, esse é um desafio aí, que a gestão tem que, realmente, resolver aí, para os próximos anos, tá, é um desafio, realmente, assim, eu ficaria, assim, aguardando aí, vamos dizer assim, algum, alguma movimentação do gestor, para que, pelo menos, dilua, assim, não dilua, mas amenize aí a situação do fundo, porque eu acho que é um desafio, um desafio grande que o fundo pode ter daqui para frente, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, vamos lá, olha que pergunta legal aqui, do ex-sator, e você acha que quantos ativos são necessários em cada segmento? Olha, uma carteira diversificada, tá, que eu prefiro uma carteira diversificada, mas, obviamente, vendo aí alguma movimentação do mercado, para ter, vamos dizer assim, um pouco mais de estudo em um setor, um pouco mais de estudo em outro, mas respeitando um certo intervalo de alocação, tá, dentro da carteira de cada investidor, né, por exemplo, ah, eu acho interessante três a quatro ativos por segmento, mais ou menos, né, aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa fala assim, ah, já sei, tu quer ter no máximo 20% do setor, vamos supor, ah, mas assim, hoje, por exemplo, a meu ver, muitos fundos irrecebíveis, atrasados à inflação, podem ter aí, menor volatilidade, se beneficiar um pouco, então, você pode colocar um pouco mais, não 20%, mas até 25%, por exemplo, né, mas não foge muito, ok, sempre emprestando até, com uma diversificação, e prestando atenção, uma locação a mais ou outra, conforme o cenário, conforme o cenário, ok, vamos lá, vamos lá, Clebson Santos 39, quais os fins que você recomenda para um perfil modelado para agressivo, Clebson, eu não faço recomendações de investimentos aqui, tá, eu tenho uma carteira recomendada, eu não posso fazer, ok, lembrando, tá, perfil de fundo imobiliário, que é renda variável, deve ser agressivo, tá, por definição, ok, por definição, isso, inclusive, protocolo das corretoras, se você não tiver perfil agressivo, tá, agora, para quem está entrando agora, olha, você, ela tem, você pode até bloquear nas suas negociações, tá, tem que ver isso com a corretora, isso eu acho muito importante, tá, pessoal, tá, as pessoas precisam ter perfil para investir em renda variável, vínculo, dentre eles os fundos imobiliários, precisa ter perfil, tá, porque realmente, a gente está vendo agora, cenário político interfere nos investimentos, pode acontecer, por exemplo, pode voltar à discussão da tributação, pode ter uma outra variante do que, coronavírus, e o mercado cai, e muitas pessoas, podem vender de uma forma errada, né, lembrando, o fundo imobiliário é de para médio e longo prazo, tá, isso é importante, tá, pessoal, isso é importante, ok, então, Neto, se todos sabem que no Minas, você tem que fechar um ano em 7,5, porque isso não está precificado, é o seguinte, você, aqui, você pode ver, tá, boa pergunta, nos juros futuros, nos juros futuros de 2022, no caso, está precificado a 6,96, ok, aí você tem o do médio prazo aí, e o de longo prazo que é de 10,81, então, mais próximo disso, muito provavelmente, é o de 22, no caso, tá, que é o futuro de 22, então, assim, não está totalmente precificado, mas, por exemplo, 6,25 já precificou, ok, mais perguntas aqui no YouTube, mais perguntas, mais perguntas, vamos lá, mais perguntas, mais perguntas, aqui no YouTube, vamos lá, Roberto Lima de Bito, bônus de assento, o CPTS 11, que é o Capitano e 52, distribuiu inflação, questão monetária, não consegui ver no relatório, lá ele fala de uns 19 milhões não distribuídos, então, vamos lá, Roberto, onde você vê isso, geralmente, o administrador do fundo, ele, ele fala qual que é a metodologia que ele, que ele usa, para distribuição, tem que ver se ele, se ele, por exemplo, se usa regime de caixa, ou de competência, e se ele realmente, ele distribui parte, se ele distribui a inflação aí, nos rendimentos, acredito que sim, para você fazer só uma metodologia, e você fala que lá tem uns 19 milhões não distribuídos, isso pode ser, no caso, a retenção aí, daqueles 5%, lembrando, ele assim, ou, por exemplo, são, e de, de, de parte dos lucros não distribuídos, que é o saldo de resultados acumulados, isso também pode ser, mas, mas tem que ver com o administrador, no manual do administrador, tem isso muito bem esclarecido, qual que é a metodologia, rei de caixa, ou competência ali, para o, para os fisicris, esse está embutido a inflação, no caso, acredito que sim, tá, mas para ter certeza, tem que ter um, tem que ter uma consulta lá, ok Roberto, muito obrigado pela pergunta, Leonardo, o que você está achando da situação HTMX onde, acho que tem avanço da vacina, acho que com avanço da vacinação, se tudo pode ter uma retomada, obrigado pela pergunta, acredito que sim, mas, vai demorar, obviamente que, com a flexibilização aí, das restrições, dá um alento para a indústria, agora, esse alento é duradouro, eu não tenho tanta certeza assim, né, porque realmente o setor de hotéis foi muito afetado, essa conta já chegou a custar mais de 200 reais, se não me engano, então, assim, é complicado, a taxa de ocupação está em níveis, historicamente, baixas, né, acho que perto de 30%, sendo que, assim, uma taxa de ocupação, para hotéis, boa, realmente, é de 60% para cima, de um, vamos dizer assim, estabilizada, né, por que que eu digo estabilizada? Porque é o seguinte, você tem as sazonalidades, né, datas festivas, final de ano, os hotéis são mais cheios sim, óbvio que são mais cheios, óbvio, então, a taxa de ocupação chega a bater 98%, 99%, né, então, assim, uma taxa de ocupação normalizada, de 60% para cima, estável, historicamente, poxa, é um dos indícios de que o ativo pode ser interessante, né, mas realmente vai demorar bastante e precisa ter muita paciência, e é um case para média e longo prazo, hotéis, tá, muito obrigado pela pergunta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, algum rodrigo, estou ouvindo muita gente vendendo físico e comprando renda fixa ou tesoura direto, né, atrás da inflação, sim, eu também estou ouvindo, tá, porém, você esquece que os alugueles também se ajustados e as cotas tendem a valorizar no longo prazo, sim, o que acontece é o seguinte, o aluguel, ele, assim, a forma que ele é repassado para os rendimentos, né, é no aniversário de 12 meses, né, é o reajuste ali, de coerção monetária, acontece o seguinte, ao longo do tempo que a gente vê, né, que muitos fundos imobiliários de tijolo em especial, né, não conseguem aí vencer a inflação, né, muitos falam que não conseguem repassar, o que acontece não, né, que consegue repassar, existe o repasse sim, ele só não vence a inflação, porque é o seguinte, existe o ciclo imobiliário no meio do caminho, né, e o ciclo imobiliário, a meu ver, tem muito mais peso no reajuste de locação, tem muito mais peso, muito mais, então, se o ciclo imobiliário é muito perverso, aí, com as locações, né, então a locação, ela tende a, vamos dizer assim, atende a uma performance inferior à inflação, esse é o certo, esse é o certo, né, porque o aluguel, ele é repassado, historicamente, em 12 meses, no aniversário de 12 meses, só que ele é repassado de uma vez só, o poema é que é o seguinte, o ciclo imobiliário bate muito forte na locação, né, nas revisionais, aí, o que acontece, a locação, ela cai, aí, se você for ver o histórico, ela não consegue vencer a inflação justamente por causa disso, ok, Bruno, mas é isso, é, um bom ponto seu, tá, muito obrigado pela contribuição, vamos lá, Hugo Paulo, boa noite, Hugo, vamos ter boas oportunidades nessas duas semanas, com o possível maior intensidade das manifestações pelo país? Pode ser que sim, tá, mas realmente, enquanto houver espaço aí, para, vamos dizer assim, com, para o aumento das taxas de juros, muitas oportunidades, assim, é, além de se manter, além de continuar, com o patamarinho interessante, vão surgir novas ainda, né, porque é o seguinte, muitas das pessoas que vieram para os fundos imobiliários, não viram uma taxa de juros, então, de 8%, tá, o que é absolutamente normal, elas não viram, acontece, não tem problema, né, obviamente, eu já vi, mas eu já vi taxa de juros de dois dígitos, mas as pessoas já viram, bem isso, e realmente, nem se cogitava isso, assim, obviamente, eu investi um pouco, mas, realmente, assim, eram épocas bem, vamos dizer assim, tenebrosas para o mercado, né, se tinha tempestade perfeita, crise econômica, uma super oferta aí de ativos de altíssimo padrão, a alocação naturalmente caía, assistiu-se aquele imobiliário que fazia a alocação, fez a alocação que caía ainda mais, poxa, realmente, eram de 2014 até 2017, mais ou menos, foi uma época bem perigosa para as alocações. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para quem é meus assinantes, tá, amanhã, live às 8 horas, ok? O link será enviado. Alisson Fonseca, que visto em FI desde 2012, ótimo, ótimo, tem metade do portfólio em FI de papéis, acho que vale a pena ele comprar um tijolo com os rendimentos de FI de papéis? Acha uma estratégia interessante, por que não? Por que não? Tem oportunidade, aí para FI de tijolo em especial, você já tem rendimentos interessantes de papéis, né, evita de você ter, vamos dizer assim, new money, dinheiro novo para fazer novos aportes, dá os rendimentos de papéis, investe em FI de tijolo, você está reinvestindo, acha interessante sim, acha interessante, por que não? Realmente tem muito de tijolo interessante, né, enfim, ok pessoal, lembrando, assinantes amanhã às 8, o link será enviado no Telegram exclusivo, e também por e-mail, vamos lá, vamos lá, PHT, para quem não tem muito tempo, para acompanhar, analisar relatórios gerenciais, vale a pena ter a maior parte da carteira em foco, quais as suas vantagens, se o PVT e o dinheiro estão mais atrativos que os outros? Olha o seguinte, lembrando, eu gosto da diversificação, eu não gosto de concentrar, porque justamente, vamos supor, se você tivesse uma carteira concentrada em foco, do cenário atual, você teria prejuízo, assim, obviamente que eu não sei o seu orçamento, enfim, mas você teria prejuízos consideráveis, porque nesse cenário atual, o foco é bem prejudicado, pelos motivos que eu falei, mas, assim, é basicamente, o valor patrimonial, marcado mercado, o ganho de capital bastante limitado, também fazer emissões abaixo do valor patrimonial, não faz sentido, especialmente para os focos, então, assim, fica bastante prejudicado, então, é interessante você ter uma carteira, bem de 3 a 4 ativos, só que o seguinte, lembra que eu falei, que é o seguinte, é interessante ter 3 a 4 ativos, respeitando aí um percentual, alocado a cada setor, mas é interessante você ir mexendo nesse percentual conforme o cenário, por exemplo, o FOF, no caso, é interessante ter exposição, desde que não seja muito comprometedora da performance da sua carteira, tá, porque, vamos supor, você fala assim, poxa, eu não tenho tempo, meu dia é bastante corrido, ah, ok, aí você investe, sei lá, 60% da sua carteira em FOF, poxa, no cenário atual, cai bastante, é complicado, diversificação é interessante, ok, as desvantagens, a desvantagem do FOF é o seguinte, tá, assim, em cenários de baixa, que é o caso, ele sofre muito, muito mesmo, tá, em cenários de alta, ele tem uma performance melhor do que a dos outros, ele vai ter ganho de capital, vai distribuindo para os cotistas, além dos rendimentos, né, só que o que acontece, se subir, de uma maneira muito intensa, né, e se o gestor não tiver um, vamos dizer assim, uma gestão, o gestor tiver uma gestão muito eficiente, o ganho de capital dele pode ficar, inclusive, até um pouco limitado, porque tua carteira toda está subindo, se eu tiver um preço médio alto, e o mercado também está subindo, mas não na mesma velocidade, pode ser que o ganho de capital limita um pouquinho, né, aí assim, o interessante é que, ele pode fazer novas emissões, né, com a, assim, tem ajo no mercado, faz emissão, faz uma emissão, a valor patrimonial, no caso, não capta dinheiro e compra, né, no caso, só que o seguinte, isso, isso dilui um pouquinho os cotistas, né, mas, enfim, assim, mas é, pelo menos, é feito no intervalo ideal, tá, mas é o seguinte, o FOF, ele tem essas características, ok, então, resumindo, para cenários de hoje, eles, realmente, eles tendem a sofrer mais, tá, no cenário de alta, eles performam melhor do que todos os outros, mas, assim, até um certo ponto, porque senão, dependendo do preço de compra, o custo de carrego fica alto, no mercado, o mercado, assim, mesmo que de alta, dependendo como for, o andamento dos retornos diários das cotas, pode limitar um pouco de ganho de capital, ok, se, por isso que ele precisa também fazer, é interessante ele fazer novas emissões, se, realmente, tiver um, um ágio para tanto, ok, vamos lá, últimas perguntas, Luiz Linares, pode falar de onde vem o RMG, ou quem paga, ou quem paga, não compreendo muito bem, claro, Luiz, é o seguinte, RMG, acrônimo, tá, para renda, mínima garantida, ok, ela é usada, bastante, em fisi tijolo, né, para, vamos dizer assim, é como se fosse um, 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 tapa buraco de fluxo financeiro, ou seja, como um imóvel, por razões de incorporação imobiliária, ou retrofit, ele não tem fluxo, não tem locatários, ali, né, é, para que o, o cotista daquele fundo, tenha algum fluxo, né, o comprador, ele, ele contrata uma RMG, ele contrata uma RMG, que o vendedor oferece, e embute no preço do ativo, né, o pulo do gato, que a gente tem que ter, no caso, é o seguinte, a RMG, ela deve estar, não muito longe, da locação, a mercado da redondeza, onde aquele imóvel é localizado, porque se não, poxa, uma RMG, extremamente alta, extremamente otimista, daí, de repente, acaba a RMG, que é um tempo determinado, aí, depois, aí, assim, aí, acaba, e volta para a locação de mercado, que o gestor conseguiu alocar, poxa, aí, a renda caiu, e o investidor não consegue entender o porquê, o certo é o seguinte, tem uma RMG mais ou menos, a preços aí de mercado da locação, e por um tempo determinado, conforme o retrofit acabar, ou a incorporação imobiliária acabar, e o imóvel sendo entregue aí, com todas as documentações resolvidas, ok? Hoje uma pergunta aqui no Instagram, simone423, boa noite, nunca investi, com tanta opção, devo investir como? Primeiramente, você, simone, precisa saber qual que é o seu perfil de investidor, ou a investidora, precisa saber, Isso é muito importante, isso é muito importante, por quê? Então, você não vai saber direito, por que você investiu em fundos imobiliários, ou ações, ou renda fixa, por exemplo, precisa saber qual que é o seu perfil, tá? Isso é importante, precisa saber, tá? Nas próprias corretoras, existem várias corretoras, no mercado, e que elas não oferecem, por exemplo, taxa de corretagem para fundo imobiliário, basta procurar uma, em que você se sinta mais à vontade, em termos de interface, de usuários, de atendimento, ou, por exemplo, que você viu no Reclame Aqui, só um exemplo, faça uma, abra uma conta, preencha um formulário aí, de perfil de investidor, veja qual o seu perfil, e invista, tá? Ok? Aqui, comigo, eu sou analista de fundos imobiliários, né? Então, realmente, eu tenho um perfil agressivo, e entendo o produto, aí, obviamente, eu consigo investir, tá bom? Ok, pessoal, então é isso, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, foi um prazer, muito obrigado ao pessoal do YouTube, muito obrigado a você, que me acompanhou aqui no Instagram, tá bom, pessoal? Então, é isso, um forte abraço a todos, aos assinantes que me acompanharam aqui, amanhã vai ter a live exclusiva para vocês, às 8 horas, tá bom, pessoal? pessoal, mais uma vez, muito obrigado, forte abraço, e até a segunda vez, se Deus quiser. Um abraço, pessoal, tchau, tchau. 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 Tchau.